E aí vivências, tá ligado? E, mano, como a gente tava falando, é o amadurecimento, tá ligado? A gente vai criando em consciência, tomei a Ayahuasca, mano, o negócio abriu minha cabeça faz sete anos que eu tomo a Ayahuasca. É, mano? Caralho. E, sei lá, mano, mudou minha vida pra caramba, Ayahuasca também foi algo que, obviamente, não transforma a pessoa da água pro vinho, mas te faz ter consciência, tá ligado? O negócio te expande, te dá uma visão de si que, muitas vezes, você não entende. Então, é o que eu tava falando do se aceitar, do deixar certas manias, certos vícios, ou pelo menos ter a consciência, mano. Você continua errando, tá ligado? Mas muitas pessoas erram e nem sabem, foda-se. Não tô errado e não reconhece. Não reconhece. Pode crer. Se você, pelo menos, já reconhecer, já é um caminho andado, tá ligado? Sim. É que é a brisa do Ayahuasca, primeiro isso. Você tem que entender o que você tá fazendo ali, que você enrola uma preparação, né? Qualquer pessoa que já pode chegar e fazer o bagulho também, que pode dar ruim, né? Tem aqui em vários lugares. O Richard Rasmussen fala bastante de Ayahuasca. Eu gosto do problema dele. Eu gosto pra caralho dele, mano. E ele fala isso, né? Só que é o que eu falo. Eu tenho que tomar cuidado com o que você alimenta a tua mente, tá ligado? Você ouve o relato de um, o relato de outro toma como verdade. E não é bem assim, né, mano? Tem algo que é muito pessoal, pra mim faz bem, tá ligado? Fez muito bem, como pra todos, grande parte das pessoas que eu levei, tiveram o primeiro contato comigo, também tiveram uma mudança de vida e falaram, opa, aqui tem alguma coisa. Que usa como droga recreativa e... Não, Ayahuasca não. Não? Não, Ayahuasca não tem isso. Você não toma um Ayahuasca e fala, e aí, vou pro goleão. Ah, mas será que não tem um doido que você faz? Não, não, difícil, irmão. O negócio mexe com... Não tem, tipo, sabe? Não rola. Recreativo, tipo, vou tomar um beck, vou tomar um goró, sabe? Não rola. Não, não. Mas o que rola é o lugar que você vai, como é o ritual, qual é o preparo da bebida, porque é como, tipo, mano, sei lá, um cigarro, tem vários tipos. É como uma maconha, tem ruim e boas. É como, sei lá... Bebida, né? Uma carne, você pode comer uma carne com a cara da hora, a carne tá estragada, tá ligado? Então, tipo, tudo isso influencia. Quem que tá fazendo? Quem que tá preparando? Pode crer. Tá ligado? Não é qualquer um que vai lá meter a mão e introduzindo. E introduzindo. Exato. Sempre tem o cara, tipo, zica, lá. E eu, graças a Deus, que fui com o padrasto de um amigo meu, sabe? Fui num lugar maravilhoso em Araraquara, renomado no mundo inteiro. Gente do mundo inteiro vai pra conhecer lá. E aí tive uma experiência maravilhosa, mano, tá ligado? E como tive vários perrengues também, porque é algo que... Do perrengue você tira a lição, sabe? E eu acho que foi muito bom pra mim, mano, também, sabe? É uma parada que é muito interessante. Da hora, mano. Procura DMT, a molécula do espírito, no Netflix. Porque te dá uma visão científica, tá ligado? O que que é o DMT, sabe? Não é aquele bagulho, tipo, ah... É, não vou ficar falando aqui, pô, o que que eu senti, o que que paga, né? Não, tipo, mano, desmistifica um pouco. Vê se você tem a coragem de se jogar, se você quer se conhecer. E aí, mano, deixa aqui o universo. Se você quiser, o bagulho vai te trazer, mano. Entende isso? Sabe? Entende? Se atrair as paradas, manifestar o que você quer. E aí, tipo, você fez faculdade, produção musical... E aí, tipo, você fez... E aí